Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFPR Pessoal, vamos continuar de nossas vídeo-aulas, dicas tutoriais Mais uma dica bem legal para o Windows 10 Vou ensinar você a regularizar o consumo da sua memória HUD De que forma? Desabilitando um serviço, tá? No caso, o SuperFET, o que ele faz? Ele armazena as informações dos seus aplicativos mais acessados, tá? Fazendo assim com que... Fazendo assim... Com que toda vez que você acessar esse aplicativo novamente Ele seja acessado de uma forma mais rápida Mas pode acontecer que, às vezes, após alguma atualização de um Windows Ou conforme você esteja acessando muitos aplicativos E conforme ele for armazenando esses dados na memória O consumo de memória se torne alto, tá deixando o seu computador lento Então, uma forma de você regularizar esse consumo de memória RAM É desabilitando esse serviço De que forma, tá? Simples, você vai apertar a tecla do Windows E vai editar service.msc Apertou, ele vai abrir essa tela para você, ó O que você vai fazer? Você vai vir aqui em SuperFET lá embaixo, ó Percebem que isso aqui tem ordem alfamética Certo? Você clica aqui Você vai vir aqui, ó Tipo de inicialização de estar automático Desativado E vai aplicar E vai dar ok, tá? E aí, é só você Re-inicializar o seu sistema E automaticamente notar a diferença E perceber que ele Consequentemente está consumindo bem Menos memória RAM, tá? Então fica a dica, galera Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixe seu joinha Para fortalecer o seu vídeo Igual ao canal Você gostou muito Se inscreve E você gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos, tá bom? É isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus